Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Marcos e hoje vamos para a parte 3 da sequência de utilização do Movavi. E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer animações dentro do Movavi. É um processo muito simples, porém ele é muito útil. Não deixe de se inscrever aqui no canal, clicar no botão do like, ativar o sininho de notificação e compartilhar esse vídeo, porque ele pode ajudar outras pessoas. E caso você queira adquirir o Movavi, eu deixei aqui na descrição o link para você fazer download e um cupom de desconto. E para fazer essa animação, eu vou fazer dentro de uma foto. Então eu vou clicar aqui em adicionar arquivos, selecionar a foto que eu quero, vou abrir, vou arrastar aqui para a timeline. Eu posso colocar o tamanho que eu quiser. Aqui eu posso adicionar uma figurinha, uma foto ou alguma coisa que você escolher. Aqui no caso eu vou procurar um coração, vou colocar aqui embaixo. Vou aumentar aqui o coração para deixar ele no tamanho que eu quero aqui do vídeo. Aí eu posso clicar duas vezes e diminuir aqui o coração. Então esse daqui vai ser onde a gente vai fazer a nossa animação. Então vai ser nesse coração aqui. Clicando aqui com o botão direito, posso vir em ferramentas, animação. Veja que aqui tem várias animações que já são pré-prontas. Elas já vêm inclusas aqui dentro do próprio Movavi. Então eu posso colocar, por exemplo, aqui com o balão. Está vendo? Eu posso adicionar várias vezes aqui. E quando eu dou play, ele faz assim. Fica muito legal. Com isso você pode colocar botão para se inscrever aqui no canal, deixar o like ou fazer qualquer outro tipo de animação no vídeo. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Quando eu venho aqui, clico nele e venho em avançado, vou clicar aqui em adicionar animação. Veja que ele já selecionou aqui. Eu posso colocar um pouquinho para o lado direito. Eu vou mostrar aqui para ele que eu vou adicionar um quadro-chave e vou arrastar aqui para cima. Aí aqui eu vou arrastar um pouquinho mais para a direita, que é o tempo. Vou clicar em adicionar quadro-chave e vou trazer aqui para baixo. Veja que ele mostra onde estava da última vez. Aí eu vou colocar um pouquinho mais para o lado direito. Vou adicionar um quadro-chave. Vou trazer o coração aqui para cima. Vou arrastar mais um pouquinho para a direita. Vou adicionar um quadro-chave e vou trazer o coração para baixo. E aqui eu vou arrastar para o final. Vou clicar em adicionar quadro-chave e vou trazer aqui para fora do vídeo. Veja como ele ficou agora. Eu trouxe aqui para trás a linha do tempo e do play. Ele fica muito legal, não é mesmo? Agora eu fiz um outro modelo para que vocês possam ver também, que não é esse que eu estou fazendo no vídeo, mas também vai dar uma outra ideia para vocês, o que vocês conseguem fazer também. Olha que legal! Com essa função, você pode fazer várias animações ao mesmo tempo. Tem muita gente que utiliza para colocar alguma informação no vídeo, para subir uma caixinha de informação ou coisa do tipo. E aqui nesse caso eu fiz com uma foto estática no fundo. Porém, você pode fazer essa animação utilizando um vídeo e não necessariamente você precisa utilizar uma figurinha aqui dentro do Movavi. Você pode trazer uma imagem do fundo. Eu vi alguns exemplos que pessoas trouxeram um canguru para o fundo de uma foto da Austrália. O canguru sai pulando. Ou num brejo, um sapo pulando. Eu deixei aqui em cima dois cards, que é o vídeo 1 e o vídeo 2 do Movavi, para você aprender todas as funcionalidades. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar a fazer as suas gameplays, fazer seus vídeos no YouTube, fazer as suas aulas, fazer edições de vídeos de apresentações familiares e coisas do tipo. E mais uma vez, não deixe de se inscrever aqui no canal, clicar no botão do like, ativar o sininho de notificação e compartilhar esse vídeo, porque ele pode ajudar outras pessoas. Até o próximo vídeo.